... Tu tá fazendo o que aí agora, menino? Hein? O que é que tá inventando aí agora aí? É pra enrolar o papel de presente aí? É pra enrolar o caderno? Vai, Sofia, hein? Essa daí... Eu vou lhe dizer, gente. A gente tem o material dela pra escola aí, ó. Hoje é segunda. Agora aí ela vem que eu acho que é uma coisa dela. Essa daí é inteligente, Deus benzei, ó. Rapaz, essa menina inventa. Oxi, 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 oxi. Falei, Jesus amado. É, hein, filho? A gente tem o material dela da escola ali, ó. Vixe, nossa senhora. O xarope ainda não deu conta ainda, Sofia, dessa gripe? Ah, não é essa aí. Hum? Olha aí. Meu Deus do céu, essa menina inventa arte, viu? É engama no seu pai. Nós temos que comprar uma mesa, né, Sofia? Faz vergonha aqui em casa não tem uma mesa, gente. Pra fazer as coisas, mas Deus quiser não comprar. Porque o negócio tá feio, mas vai melhorar. Deus é pai. E vocês aí, todas as redes sociais vão ajudar a gente aí, ó. Pra nós ajeitar nossa casinha. Essa casinha tá feia, né? A mesinha tem. É assim mesmo. Ninguém nos compra. Vai aparecer a oportunidade de nós comprar. Fazer coisa assim devagarzinho, né? Fazer o quê, né, dona Sofia? Tá ajeitando aí pra ir pra escola, gente. Ela vai encapar aquele tricado dela ali, esse papel alumínio. Papel alumínio? É papel do quê? Não é papel alumínio não, menina? E como ele tá brilhando? É papel de presente, diga isso. Tô doido, não tô? Tô doido, não tô doido, não tô doido. E aí, Lupe, né? Lupe não é hora de comida, não. Sofia tá trabalhando aqui e eu não quero atrapalhar ela, não. Só que já tá vindo uma aí pra me atrapalhar. Eu tô atrapalhando, Sofia? Sofia, tu fala isso com o seu papai, com o seu papi. Tá bom? Obrigado. A pessoa tem umas horas cegas, não tem coisa que nada. Nossa, aprende, filha. Vivendo e aprendendo. Valeu, galera. Vai lá, se inscreve e dá o like. Aqueles que não for inscrito, gente, se inscreve aí. Curte nossos vídeos e se inscreve aí pra nós pra melhorar as coisas aqui, viu? Um abraço e um beijo pra todos. Então, tchau, Sofia. Tchau, Sofia. Vai pra mim aí, ó. Ai, tá vendo? Tá chegando aí, ó. Tchau. 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 Tchau.